e conseguindo perceber pelo vídeo empenho da arte deste amortecedor aqui olha como tá empenado e aqui no olho do aqui a gente consegue enxergar tá fazendo assim ó Toyota Corolla 2018 se o seu veículo tiver com barulho metálico na dianteira existe alta probabilidade de ser arte do amortecedor do veículo empenada que é o caso está acontecendo neste veículo em questão aqui e mais nesse veículo também trocamos os pinos da pinça sim colocamos pinos da pinça originais devido a barulhos e ruídos da suspensão dianteira deste Corolla beleza obrigado e quer mais saber detalhe desse serviço quer saber como que tu faz esse procedimento que dentro do protocolo Águia vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão a mãozinha já conhece né ele mesmo apresentador e o mecânico mig e vamos começar agora mais um BDA 4x4 e esse aqui é o BDA gasolina sim Toyota Corolla fazendo troca de amortecedores e pinos de pinça da pinos de pinça do freio dianteiro esse veículo tava com barulho na dianteira estranhíssimo e um deles quando você pisar no freio parar mano toda vez que você pisar no freio parar esse barulho estará relacionado ao sistema de freio e aquele barulho de amortecedor quando tá com a arte empenada que já está começando a merejar vamos fazer uma troca de amortecedores dianteiros e pino de pinça o pino de pinça já foi feito até mas aí foi feito ontem aí hoje hoje chegou os amortecedores aqui nós vamos trocar ali beleza que eles vão lá vocês querem ver este corolla certamente que sim então eles estão vendo aqui ó Toyota Corolla dois mil e dois mil e dois 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 mil e dezoito com noventa mil quilômetros certo a gente vai fazer o que vamos fazer essa troca de amortecedores dianteiro e pino de pinça os pino de dianteiro já foram trocados já foram devidamente trocados eu ia passar por aqui tô magrinho vou passar aqui no meio ó vamos ver o apresentador vem apresentador ó apresentador ó mas você tá com a roupa do flash muito bem Guilherme ó o amortecedor tá sendo removido aqui já certo olha como tava já merejando olha aí e aqui que Jesus pinos de pinça olha só a coifa nova tem o pino de pinça você troca o reparinho original a coifa e os pinos beleza e aqui já vamos remover o amortecedor vamos desmontar eles fazer aplicar o protocolo águia ali que a gente lava as peças e aí a gente vai conferir as artes Guilherme eu sou capaz de apostar para que estarão empenadas é interessante que esse cliente aqui é que nem nosso de longa data como o amortecedor sai do veículo e a gente vai fazer a limpeza melhor vazando para o seu merejar certo vamos desmontar aí para a gente ver a arte aí que eles interessante esse cliente aqui ele que ele não joga data e ele tem um corolla garboso igualzinho meu igualzinho até vende é também só que ele é dois mil e aí ele falou nada mas por que você tá trocando esse pino aí falei pois é o seu carro tem 22 anos de uso que tá original esse aqui infelizmente com 10 mil quilômetros tem que trocar olha aqui ó roda roda foi ó olha aí roda da tolhosa olha só ó a caneta do chão que a minha caneta vem que por isso minha caneta some né caneta é minha você pegou lá na minha mesa essa caneta comprei ela tá bom ó lavagem do amostridor de rilho vou refletir em uma palavra nota adressa ele mesmo o pai da biela puxou para o pai você sabe que o feixe negra é movido a leite né a bielinha puxou o pai ele é mais leite que ele ele olha só tá vendo olha aqui ó batente pedaço de um vestígio de pedaço de batente aqui ó olha aí olha só toda vez que você vê esses pedaços de amortecedor do kit saindo porque o amortecedor tá fraco sem falar que tá realmente com barulho a gente lavou ele bateu água aqui certinho aí o Juninho o Juninho o Naná e o Lanzinho por que que não lavou embaixo mas o amortecedor vai ser trocado o Daná ou cabecinha de Bagri ou cabecinha de Bagri vai ser trocada só vamos usar sua mola então olha lá tá limpando a mola vai ser usada a mola certo muito bem guerreiros vamos colocar um kit novinho tá aqui os dois kit de amortecedor aqui ó no jeito aqui para colocar e claro né guerreiros deles mesmos amortecedores caiaba tá uma alegria né guerreiro amortecedor desse aqui muito bom muito bom mesmo esse amortecedor nesse caso aqui ó esse do Corolla é é Made in Brasil Olha só lá na Live você vem tá falando de Made in Brasil Made in Tailândia Made in Japão mas a qualidade guerreiros o que importa é o padrão de qualidade da caiaba Beleza o amortecedor tá aqui é o certificado de qualidade é certificado de garantia e um manual de instruções ó tá vendo agora mandando as instruções para tirar alguma dúvidas e vamos trocar aí guerreiros aí a gente usa vamos usar o famoso encolhedor de molas aqui saca mola baixa comprime solta coloca novo e vamos conferir essa a aste empenada Beleza e aqui como eu estava falando para vocês os pinos de pinça foram trocados eu vou ver se eu acho aqui os velhos que foram trocados ontem eu vou ver com eu acho que aqui os velhos aqui para mostrar para vocês Beleza guerreiros bom então sem VDA gasolina Corolla de cliente antigo tem dois Corolla tem esse 2018 em 2000 adivinha qual que ele anda mais se você é capaz de ver qual que é o carro que ele anda mais é o dois mil esse aqui é da Rádio Patroa ele falou é você da Rádio Patroa eu quero andar no meio de onde visitar nós aí ele gosta do Corollinha 2000 dele verdinho e ele tem esse Corolla dele desde quando eu vim de oficina tem 20 anos eu vou até confirmar para ele se tirou aquele Corolla zero eu acho que é zero hein que é zero olha aqui o o o o o o o aquele carro dele desde zero aquele Corollinha verde é porque ele tem do tempo da de oficina e nem nova o segundo dono né faz tempo que ele tem aquele Corolla faz tempo beleza aqui então é que eu não sei Corolla é o carro mais vendido da história da humanidade é passou de 50 milhões de unidades já vendido desde seu lançamento em 1966 até hoje eu já tive acho que uns seis Corolla já beleza e agora você sabe que eu tenho um finzano né então pronto aqui aqui é carro é muito bem que eles aqui com o amortecedor desmontado ele tem duas dois polêmicos na festa neg folga e em pena é isso mostra mim que aqui falta para mim assim que não sei se vão conseguir ver nada vai eu colocar lá naquele pilar ó ó lá galá viu que ele tava sambando e olhe a folga e o barulho Olha lá Então tá empenado Com fogo de experimentação dele Não, tá fraco Olha lá, parou Acabou a ação Sem ação total, levanta o novo ali Baixa o novo ali, olha só Olha a diferença, guerreiros Olha a força ali pra baixar o novo Olha lá Olha lá Olha lá Isso aqui já tá parando Aí, guerreiros Como vocês viram na live da cara, tem que fazer o escorvamento Do amortisseur, que é Sangraírio Sangreírio, pra pessoal ver Abaixa, certo? Levanta Abaixa, levanta até que o amortidor Impressionante Se você soltar aqui, dá pra ver Vamos soltar junto aqui Segura ele embaixo aí Vai, solta Olha lá Olha lá O novo já foi Olha lá E olha Tá pior aqui lá E o outro tá pior, guerreiros Olha aí Pode sangrar isso aí Vamos no outro aqui Vamos ver o outro aqui Bele Enquanto isso, na sala de justiça Nossa Nossa, olha esse aqui Olha o piano dessa asce aí Olha só Vamos ver a ação dele Olha lá Também já vai broxando já Olha lá Comparado com aquele novo ali E deve ter folga, né Então, guerreiros Viu aí, amortecedor Olha, já parou a ação Já praticamente parou Portanto, guerreiros Amortecedor Realmente com defeito Beleza? Definitivamente estragados Amortecedores dianteiros Com 90 mil quilômetros Amortecedores originais de fábrica Com o caos caiado ali Que resolve a pendência aí Eu não tava parado tudo até agora Nesse exato momento Até agora Você não tava quietinho Por quê? Sério, tá parado até agora Sai no vídeo aí Aqui o vazamento é ali É, nesse Um dos vazamentos é aqui Pessoal que eu não tenho Uma válvula aqui Em temperatura A marca d'água tá grandinha É, tem que ser bastante A memória E a da válvula da metra aqui É, vocês não gostam de Bider a gasolina? Então tá aí A Fiat Desempalho aí Do Pastor A gente fazendo pra ele aqui Vamos tirar esse motor fora Tocar tudo esse selo E fazer uma vedação Do motor pra ele aí Beleza? Mas vocês não gostam de Gasolina Mas segura um bicho Segura um Toma água Vai tomar água Vai Aí guerreiros Esse aqui é o pino de pinça Do Corolla Certo? Essa sim Quando você pede o original Que foi o que a gente fez aqui Ele vem dessa maneira O pino Que é o próprio Parafuso aqui Esse guarda pó Né? E o pino aqui O pino aqui Deixa eu mostrar Deixa eu desmontar Você solta o parafuso Olha lá Tá vendo aqui Esse é o pino de pinça E ele vem com a corfa novinha Aí você lubrifica e monta Tá com bastante folga E esse é o parafuso Parafuso original Como peça veio original Veio o kit completinho Do parafuso E da É O pino de pinça Prova medida E parafuso Os paralelos Além de ser fora de medida Não veio o parafuso E mais Os paralelos Não aguentam Enquanto nada Você coloca aí Menos de Trinta dias Tá batendo novamente Vê o que eles estão Olha lá O pino Tá aqui A corfa Cavaleiro da pinça E o parafuso novo Certo? Aí vai dois pinos Em cada pinça Portanto Quatro pinos de pinça Trocados aqui Show de bola Guerreiros? É isso aí Muito bem Guerreiros Do BDA Olha aí Amortecedor No lugar Caiaboso Lindo Olha aí Mola lavadinha Kit colocado Ó o batente novinho Aqui embaixo Mola lavada Protocolo águia Pai da biela E aqui Os restos mortais Ali das perreiras Esse é o kit Se você não conhecia Esse é o famoso Kit do amortecedor Dianteiro Basicamente Todo amortecedor De automóvel Tem esse kit aqui A disposição Que é o guardapó O batente E o coxinho Beleza? E ó A gente vem aqui Ó O rolamento Já tá rustindo Ali Você pôr o dedo Ali ó Beleza? Então esse aqui Guardapó Patente E coxinho Do amortecedor Às vezes Alguém chamou De coxinho pra lá Coxinho pra cá Mas enfim Esse aqui Que se troca Os outros aqui O outro lado Ali ó Então esses Três componentes Aqui Esses três itens Aqui Que fazem O conjunto Do kit Do amortecedor Dianteiro Nesse caso Em específico Obviamente Esse modelo Aqui é do Corolla 2019 Aí Que já está Na reta final Da troca De amortecedores E ele chegou Aqui ó Vamos ver Isso Pra você Ajuda A retirar O motor Ali ó Aqui ó Vem aqui Muito bem Guerreiros Como vocês Estão vendo Vamos baixar O veículo Agora E vamos Mandar Pro alinhamento Pois a troca Do amortecedor Dianteiro E pino De pinça Está pronta Nesse Corolla Sufistamente Prateado Aqui Guerreiros Sem falar Que é um belíssimo Veículo Um belíssimo Interessante Guerreiros Olha que interessante Aqui no Brasil Não tem mais concorrente No Brasil Não tem mais concorrente A Honda Vai trazer O Civic Só importado Sob demanda Todas as outras Marcas Já aboliram Os sedãs Médios Do seu portfólio Igual do Corolla Que ninguém consegue Tirar do Corolla Não adianta Sapatear Fala pra mim Qual carro Vende igual o Corolla Sedã Sedã Não estou falando De outra Categoria de veículo É o sedã Todas as outras Praticamente tiraram O time de campo Tiraram o time de campo É o que está acontecendo Com as camionetes As camionetes As camionetes Várias estão Estão comprando O projeto Da Nissan Frontier E transformando Na sua marca Por exemplo A própria Mitsubishi Que eu não entendo Por que Vai ser um tiro Do pé tremendo O primeiro Vai ficar horrível Se eles fizerem isso Vão pegar A Frontier E transformar Na nova Teoricamente Na próxima Triton Aí vai ser A Alasca A Triton E tinha outra Que será a Frontier Também Que agora Que era aqui Certo E a Amarok E a Ranger Serão a mesma Camionete Por que guerreiros? Por causa Da dona Hilux Chora Cedric Chora Cedric É verdade Chora Medivas Medivas Então guerreiros O Toyota O Corolla E a Hilux Faz até concorrência Parar de fabricar carro Porque não consegue Chegar aí perto Mas enfim Eu não sou Toyoteiro Eu não sou Riduqueiro Tô sabendo Vai Eu só tô falando Pra vocês Fato Tá aí Pra todo mundo Ver A Ford Nem carro Não faz mais A Ford Nem carro Não tá fazendo mais Só faz SUV e caminhonete Então pronto Falando de Brasil Né Galito Falando do mercado global Se der Eu ver o Juninho Aqui Fala assim Não Mas na Nova Guiné A Ford A Ford ainda Faz o Os cortes Ainda Tá bom Juninho Muda pra Nova Guiné Muda Beleza gente Então é isso aí Dando aquele Confere aqui No veículo E vamos Vamos levar pra alinhar Agora Show de bola Gente E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal de caminhonetes E carros Classe A E eu vou debaixar Não me derruba Não me derruba Olha Não me pega Não me pegou Não me pegou Olha aí Olha a fatiguinha Calma Vamos lá Vamos ter algo Tá bom E ele dessa manhã Fala pra ele Da like Ah Depois do like Você dá like Que fatiqueza Que fatiqueza Guerreiros Depois dessa fatiqueza Você vai dar like Depois da fatiqueza Que você dá o like Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço